Quais são os critérios que são usados hoje dentro da igreja? Você pode falar como pessoal, o seu lado pessoal. Hoje tem mudado bastante, né? A igreja não se faz mais líder como antigamente. Não se faz mais líder como antigamente. Porque o padrão, eu gosto de olhar o padrão que Paulo falou a Timóteo e a Tito. Aquilo é o padrão. Se fossemos utilizar aqueles padrões bíblicos, hoje, muita gente estava de fora. Até um dia eu disse que se o apóstolo Paulo, se Deus restasse Paulo para passar um mês aqui. Eu quero inclusive fazer uma provocação a todos nós pentecostais que somos para muitos dos pré-requisitos que são adotados. Eu digo principalmente da minha denominação e eu vou lá para cima, lá para o teu estado que tu morou e principalmente na questão da convenção geral que determinou isso durante muito tempo. Ah, para ser diácono, tem que ser batizado no Espírito Santo. Para ser presbítero, tem que ser batizado no Espírito Santo. Ah, vai ser evangelista, pastor, tem que ser batizado no Espírito Santo. Quantas pessoas nós não vimos, por exemplo, pessoas que foram supostamente batizadas no Espírito Santo, pessoas que fluentemente, conforme a característica do pentecostalismo clássico, falaram em línguas como evidência do batismo, mas não desenvolveram os frutos do Espírito. Mas aí ele chegou e ele está classificado, qualificado para ser apresentado para o Ministério. Simplesmente pelo fato de ter falado em línguas. E onde estão os frutos? Aí é bem onde eu aposto que está colocando as questões de Paulo falando para Timóteo e para Tito. Todas aquelas questões dos frutos do Espírito Santo, para mim, são indispensáveis na vida de um homem, com a sua família principalmente. É, porque, por exemplo, uma pessoa que decide ser pastor, aí ele tem uma vida com mais uma mulher. Existe, né? Um dia desse eu estava em Teresina, eu encontrei uma pastora que o marido dela não era crente. Então já fugiu do padrão bíblico. Primeiro porque não tem pastora bíblica. Biblicamente, a mulher não pode ser pastora, né? É, biblicamente não. É, na nossa denominação, a gente entende o seguinte, a mulher só é pastora se ela for casada com um pastor. Mas ela sozinha, né? Biblicamente não pode, certo? Mas aí já mudou o padrão, né? E aí já vi também a mulher, o pastor, com a esposa que não é dele. A mulher, casou com a mulher que era do outro. E o marido dela estava vivo. E aí já vi uma troca. Quer dizer, aí já tem. Então, você vê a confusão que está hoje.